Nadine Gordimer foi uma renomada escritora sul-africana e uma das principais vozes contra o apartheid naquele país. Ela escreveu mais de 30 livros e foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1991. Nadine era amiga próxima de Nelson Mandela, inclusive ajudou o ativista Mandela a redigir e aprimorar alguns dos seus discursos mais célebres. Quando Mandela finalmente saiu da prisão, Nadine foi uma das primeiras pessoas que ele quis encontrar. Nadine Gordimer nasceu em 1923, uma família branca e privilegiada da África do Sul. Leitora, voraz desde cedo, aos nove anos ela começou a escrever suas primeiras histórias e publicou um primeiro conto aos 15 anos de idade. Bem informada, Gordimer dedicou muito da sua energia à militância pelo fim do apartheid. Bastante da sua obra literária fala sobre os efeitos devastadores que a segregação trazia ao país. Gordimer recebeu seu primeiro grande prêmio literário em 1961 e a partir daí, com toda a atenção recebida por conta do prêmio, os livros dela passaram a ser censurados e banidos pelo governo sul-africano. Alguns foram censurados por mais de 10 anos no país. Gordimer participava de diversas manifestações anti-apartheid na África do Sul e quando ela viajava para palestrar, tentava trazer atenção internacional para a realidade política do seu país. Depois, durante os anos 90, com o fim do apartheid, Nadine concentrou os seus esforços na luta contra o HIV, revertendo o lucro da venda dos seus livros para arrecadar fundos para a campanha de tratamento e prevenção da AIDS. Ao longo da carreira, Gordimer recebeu, além do Nobel de Literatura de 1991, dezenas de outros prêmios literários. Nadine Gordimer morreu dormindo aos 90 anos em 2014.